Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio e nada temo. A confiança é algo que nasce de dentro da alma. A confiança em Deus é algo que cada dia que nós vamos buscando a Deus, então nós vamos entrando numa intimidade com Ele, que nós vamos, começamos a ter uma confiança que nós não temos nem nós mesmos e nem ninguém. É algo que desce do céu para nós. É o auxílio de Deus para nós. É a misericórdia de Deus para nós. A confiança em Deus é algo que na oração nós vamos adquirindo. Porque nos momentos mais difíceis, eu vou falar para você com experiência, momentos mais difíceis na minha vida, eu fiz muitas e muitas vigílias dentro de casa. orando mesmo. Em lágrimas, ah, quantas vezes lágrimas. Quantas madrugadas. Nem eu sei, só Deus sabe. E esses momentos, eu recorria a Deus, porque humanamente eu olhava, não tinha solução. Talvez, para a sua vida hoje, esteja acontecendo desse jeitinho. Você olha para um lado, olha para o outro. Diz assim, para a direita ou para a esquerda, né? A gente olha para um lado, para o outro e diz, Senhor, eu não vejo saída. Mas é preciso, eu vou voltar, é preciso que você comece uma vida de oração. Chorar é da nossa humanidade. Ter tristezas é da nossa humanidade. Pensar coisas negativas é da nossa humanidade. Não é porque eu sou mais pecadora do que você, eu vou ser mais do que eu. Não. Todo ser humano passa por isso. Todo ser humano chora. Sente dor. Tem momentos que não sente o chão. Não sente seus pés pisarem nada. Estou sem chão. Quantas vezes a gente se depara com situações que a gente diz, eu estou sem chão. Mas só te digo uma coisa. Nós temos um chão. Porque nós temos a Deus. Nós temos o soberano da vida. Invisível aos nossos olhos, sim. Mas presente na nossa vida, sim. Que a gente sinta no coração ou não. Porque a confiança em Deus não é algo que você diga, eu só tenho se eu sentir algo estranho, algo poderoso. Não. Muitas vezes, eu rezo e não sinto nada. Mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. Que Ele está junto de mim. Que Ele está perto de mim. Tenho certeza. E tenho certeza que toda a minha oração não fica das nuvens para baixo, não. As minhas orações vão aos céus. Por quê? Porque eu já experimentei coisas dificílimas e eu vi Deus fazer do jeitinho dEle. Que foi o melhor para mim. Então, a confiança em Deus é algo que é da alma. É da alma. E eu peço ao bom Deus que hoje a tua alma experimente. Clame a Deus. Experimente a mão de Deus sobre você. Experimente o poder de Deus derramado em sua vida. Que Deus confunda todos os adversários dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, até dos seus conceitos. Até daquilo que você já viveu e que precisa viver o novo. Eu peço a Deus que realize uma obra nova. Hoje, dentro do seu coração, na sua alma. Deus amado, tu que estás aqui junto de nós, eu que te experimento, dá essa graça dessa pessoa que agora me ouve, me vê. Descanse em ti. Porque a tua palavra diz. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ela. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Deus está dizendo para você que você vai ser favorecido por longos dias. Ele diz que vai te mostrar a sua salvação. Isso é o finalzinho do Salmo 90, do 14 ao 16. Palavra de Deus para você hoje. Para que você experimente o desejo, tenha esse desejo de falar com Deus, sentindo ou não. Eu peço, Senhor, que a tua divina graça venha em socorro de teus filhos, de tuas filhas. Como sempre viestes a mim, Senhor. Muito mais do que a mim, do que tu viestes, do que eu experimentei. Eu te peço que tu faças com cada um que agora precisa confiar em ti. Estou contigo. É o que tu dizes dia e noite, quando nós paramos na tua presença. E é isso que o Senhor diz para você. Esta palavra do Salmo 90, é isso que Ele diz para você. Eu estou contigo. E Jesus diz para você. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Deixa-me ser o teu Deus. Não as coisas que tu perdestes ou que tu ganhaste. Não as coisas que tu tens. Mas eu que sou eterno. Quero ser o teu Senhor. Quero te dar o descanso que tu tanto precisas. Deixa-me ser o teu Deus. Responda meu irmão, responda meu irmão, para Jesus. Convide e diga, fica Senhor, eu quero. E tome essa palavra e grave ela. Leia bem muito, bem muito, bem muito, bem muito. E vá memorizando. Porque você vai precisar dessa palavra todos os dias da sua vida. Até que Deus te leve para a eternidade. Porque eu faço isso todos os dias. Eu não estou ensinando nada a você. Eu estou dando testemunho de como eu vivo. Porque se eu não tenho uma vida de oração, se eu não confio na palavra de Deus, no mundo em que eu me encontro, eu falando de mim, entra o desespero. O meu coração vai ficar, sabe Deus, apertado. Não. Uma vez que eu confio em Deus, em Deus eu descanso. Porque eu sei que Ele está comigo. Assim como eu sei que Ele está contigo. Então tenha a paz de Jesus, tenha a paz do Senhor. Entregue-se, porque Ele é fiel. Entregue-se também nas mãos da Virgem Maria. Diz a ela, Mãezinha querida, Mamãe do Céu. Mamãe Maria, sabe como eu chamo Nossa Senhora? Eu já disse em outros vídeos. Mamãe Maria. Porque é com Deus eu digo, papai, papai querido, meu papaizinho. Eu falo com Ele assim. E com Nossa Senhora eu faço. Mamãe Maria, olha, eu estou precisando disso, disso, disso. Eu estou te entregando. Porque a mãe sempre dá um jeitinho, né? De levar ao pai e resolver as coisas, né? Então faça isso. Mamãe Maria, estou precisando. E conta para ela que ela vai dar aquele jeitinho de interceder. E Jesus intercederá ao pai. E de acordo com a vontade dEle, que eu creio que a vontade dEle é o seu bem, não vai faltar a graça. E nem aquilo que você está precisando. Fica com Deus, Deus te abençoe. Fica com a paz de Jesus. E creia, o Senhor está contigo. Fica com a paz. Fica com a paz. Amém.